E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta aqui no programa, novamente, em mais um bloco, em que nós estamos falando aqui do capítulo 19, que é a fé que transporta as montanhas. Como a gente viu, se você juntar a fé com a razão, você consegue transportar as suas montanhas de dificuldades em valores morais, ou seja, transformar em habilidades. A gente viu isso no nosso bloco anterior. Agora, nós vamos ver como se aplica isso no Espiritismo, e especificamente para os médiuns. Lembrando que nem todo mundo que frequenta casas espíritas são médiuns. Podem até ser médiuns no sentido que nós falamos de mediunidade geral. Ou seja, todos nós, não tem ninguém no planeta Terra que não sofra influências do mundo espiritual. Porém, a gente só considera médium aquele que tem uma influência mais patente e que se presta, vamos dizer assim, se coloca à disposição de transmitir orientações ou informações edificantes de um plano superior para nós, aqui no plano da Terra. Então, ele está sendo um intermediário patente, efetivo. E aí, é claro, quando a gente se refere aos médiuns, nós estamos falando desses médiuns patentes, que têm, vamos dizer assim, a sua faculdade de transmitir informações, ser o intermediador do mundo invisível para o mundo visível e palpável. Então, aqui nesse capítulo, ele fala sobre a parábola da figueira que secou. E aí, nós vamos perceber que o ser humano é comparado à figueira por Jesus. Tem essa passagem, que Jesus estava andando por uma estrada, viu uma figueira cheia de folhas. Então, ele falou, se ela está cheia de folhas, então ela tem fruto. Ele chegou lá procurando lá um figo e não achou. Aí, ele falou, olha, que ninguém mais coma figo de você. E, na mesma hora, a figueira começou a murchar. No dia seguinte, eles passaram lá, estava sequinha, viu. Jesus mandingueira, né, Deus fez uma mandinga lá e matou a figueira. E todo mundo começou a perguntar, mas Jesus, como assim, não é época de figueira? Não é época de figueira agora da fruta, é só verão e primavera. Inverno e outono não dá figo. Aí, Jesus, então, explicou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, quando figueira não dá fruto, tudo bem, nós estamos no inverno, na outono, ela não dá fruto, mas ela também não dá folha. E essa figueira estava com folha. Então, eu achei que ela estava dando fruto. Eu fui lá e não tinha fruto. Mas, mesmo assim, precisavam matar ela? Não, o negócio é o seguinte. A simbologia é o seguinte. Tem muitas pessoas que, no meio espírito, mesmo nas religiões, faz muito forfé, certo? Porque se deduz que, se a figueira deu folha, ela vai dar fruto. E aí, se espera do ser humano, assim como a figueira, vamos dizer assim, que dê frutos, mesmo quando não é só época, ou seja, em condições difíceis, vamos dizer assim. Porém, tem pessoas, em qualquer ramo da filosofia, da religião, que mostram folhas de espiritualidade, mas, no fundo, não dá fruto. E, quando as condições são adversas, sai correndo, não quer fazer nada. Então, é o que ele diz aqui no diapositivo, que a gente pode ver no slide. Está escrito aí no slide, logo abaixo dessas mãozinhas aí, né? O que se espera da figueira humana, né? Que ela não produza só folhas, e sim, produz em qualquer época, em qualquer estação, mesmo que as condições não sejam favoráveis. Ou seja, fazer o bem de forma incondicional. Ou seja, não preciso estar no verãozão, primavera, solzão, adubado, não. Eu vou produzir sempre e vou chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para os meus frutos cristãos, através das minhas folhas. E não só vou fazer as folhas para as pessoas acharem que eu estou produzindo alguma coisa. Ou seja, não fazer forfé. E aí, então, é que nós vamos fazer uma ponte. Aí nós vamos dar uma olhadinha no lado aí, está esse verde e vermelho. É só uma maneira de poder dizer, assim, qual é esse... Como que a gente aplica isso no meio espírita e para os médiums. Os médiums que são efetivamente médiums, né? Vamos dizer assim, não que são só médiums de maneira latente, né? Então, vamos dizer, médiums ativos. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos em todas as situações e épocas. Agora, pode ser interessante que pode ser que médiums também tenham só folhas e não tenham frutos. Gostam de aparecer, gostam de ser vistos, gostam de falar. Mas quando você vai ver a vida dele pessoal, muitas vezes o que ele faz não reflete o que ele fala, né? Vamos dizer assim. São médiums ativos, fazem coisas, mas não produzem, não desmentem o que falam com o que fazem. É a figueira que só tem folha, mas não tem fruto. Isso são os médiums ativos, mas existem os médiums que são inertes, ou seja, Deus lhe retirará o bom da mediunidade e consentirá, o dom da mediunidade, e consentirá que se tornem presas de maus espíritos, que é o tal da figueira que seca. Por a figueira não estar produzindo, mas estar chamando atenção, é pior do que estar inérte sem fazer nada, engana as pessoas. Então foi lá o cara com fome, puxa, agora vou poder comer, procura, procura no meio das folhas e não acha figo. Então vai acabar sendo o que? Cortada fora, como se fosse uma figueira doente, uma figueira que não tem produtividade. Então, transportar montanhas para os médiums significa isso. O que é que eu preciso fazer para me manter produtivo, mesmo que eu esteja em condições adversas, mesmo que eu não esteja com tudo que eu possa ter? Para quando eu produzir folhas e as pessoas se fixarem na minha atenção em mim e vierem até mim, que eu tenha realmente algo de meu para dar para essas pessoas. Ou seja, produzir em qualquer época, em qualquer estação, mesmo que as condições não me sejam favoráveis. E a gente pode entender isso, porque falar de espiritismo para quem é espírito é fácil. Falar do bem, do belo e do verdadeiro para quem já tem conhecimento espiritual é fácil. Agora, como é que eu vou ser médium, ver espíritos, ouvir espíritos, ir para casa, fazer um monte de coisas bonitas no centro, falar um monte de coisas bonitas, chamar atenção para a obra. Aí eu chego em casa, não tolero as pessoas que moram em casa, vivo falando palavrão, me irritam no trânsito, adoram a iniquidade, de fazer diferença entre as pessoas. Então, eu acabo sendo, vamos dizer assim, uma figueira que tem folhas, mas não tem frutos. Muitas pessoas acham que o fruto tem a ver com fazer alguma coisa em torno de caridade, não necessariamente, isso também. Porque eu também posso desistirbuir assim, posso ser que eu não seja médium, não tenho dom nenhum de escrever, nem de ouvir, não sou nem da passe. Mas eu trabalho na casa espírita, e aí eu dou lá, ajuda a organizar a cesta básica, ajuda a organizar uma série de coisas, né? Porém, eu acabo não fazendo as coisas que eu preciso fazer dentro de mim. Então, eu fico com o que eu falo assim, que é médium de fazeção de coisa, né? Vai na casa espírita, faz um monte de coisa, se dedica, porém, nem folha produz, né? Nem se percebe que pode ou que deveria, poderia fazer, produzir, chamar as pessoas para isso. Às vezes, transforma a caridade numa espécie de ritual, na qual, como qualquer outra religião, se torna uma barganha com Deus. Agora, pode, aí vamos falar do que é bom, né? Porque tem pessoas que vão numa casa espírita, que não tem mediunidade nenhuma, às vezes não tem talento nenhum, mas que fala assim, mas olha, eu posso varrer. E ela varre com tanto carinho, né? Que as pessoas que passam por ela, não dão nada por ela, certo? E aí, porque as pessoas que chamam na casa espírita para receber ajuda são perturbadas, às vezes vão achar que o cara estava varrendo lá na ninguém. Quando eles percebem que o mesmo cara que estava varrendo, é o que vai distribuir lá a oração, ou é o cara que vai fazer a prece de abertura, aí eles começam a perceber, puxa, olha, talvez aqui o que mais a gente vai aprender com o exercício, para alcançar a fé, é o exercício da humildade, né? Fazer as coisas sem esperar nada em troca, né? Me dedicar para poder produzir alguma coisa, mesmo que eu não tenha condições para isso. Ou que eu não saiba, ou que eu não queira, vai, ou que ninguém me aprove, ou que eu saí de casa brigado, porque as pessoas não gostam que eu faça isso, eu faça aquilo. Isso é uma maneira de você poder exercitar, vamos dizer assim, a remoção das suas montanhas, que pode ser a sua arrogância, pode ser a sua altivez, né? Não preciso de nada nem de ninguém. Podem ser os seus medos, né? As suas culpas, as suas vontades de dominar. E aí, quando você vai na casa espírita e fala assim, olha, eu só sei varrer. E aí você está exercitando a sua humildade e, ao mesmo tempo, as suas folhas vão produzir frutos nos quem está te observando. Aliás, é uma curiosidade, né? Hoje em dia a gente percebe que de 90% do seu dia você foi filmado, né? E aí eu digo outra coisa, além de você estar sendo filmado por câmeras, né? Acho que a gente aqui tem uma porcentagem maior, é 95%, né? Que além das câmeras tem essas aqui que filmam a gente. A gente percebe que, aonde você vai, sempre tem alguém que te conhece e está te observando, né? Então, às vezes, está eu lá na feira, né? De camisa regata, short, sandália havaiana, né? Comprando banana, embrulhando banana no jornal e, de repente, uma limpada no nariz, na manga da camisa. Aí eu olho assim, tem alguém que eu conheço me olhando e ele fala, olha, doutor João limpa o nariz na camisa. É claro que nós não vamos virar uma múmia neurótica, né? Querendo ser tudo certinho, durmo bonitinho, ficar meio obsessivo por detalhes, sem perder a nossa espontaneidade. Porque limpar o nariz no braço pode ser uma falta de higiene. Mas, falar palavrão, né? Maltratar uma pessoa, fazer a iniquidade, fazer desigualdade, né? Desrespeitar regras mínimas de convivência social. Por mais que eu tenha folhas e frutos dentro da casa espírita, quando eu estou fora dela, o que eu sou? Uma figueira seca? Então, sempre estaremos intermediando alguma coisa. E se você tem uma página de evangelho, você já consegue levar a palavra para alguém, mesmo que você nunca vá ver ou tenha visto, ouvido ou sentido um espírito. Você está sendo médium da palavra de Jesus. Levar a palavra que está escrita no evangelho, nem que seja do teu jeito, na hora que você entende, você está sendo intermediário. E se você é uma figura pública, geradora de opinião, as pessoas vão te ouvir mais e provavelmente vão te obedecer. Nem que você nem saiba que elas estão te ouvindo, ok? Por isso, mantenha-se sempre ligado em alta sintonia com Deus, que é a fé, para poder transportar as montanhas da sua própria vida. Vamos para o nosso intervalo, que talvez demore um pouquinho, e a gente volte já já.